. 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 Abre a mão. Boa! Baia! Boa! Boa! Tô! Boa! 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 Cá! Ai, que susto! Inferno! Passa para agora ou depois? Passa para agora ou depois? Ixi, que onda é essa meu irmão? Fã? Fã? Aaaaaaah! 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 Que atraí isso! Aaaaaaah! O que foi? Aaaaaaah! Que coisa de Maria? Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! O que é isso? Se faz! Se faz! Se faz! Se eu pegar uma quimênia, eu tenho que ser mais fácil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? É, tuiu?